Calcadores para casinha de botão. Você sabe usar? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Mais um vídeo do nosso aquecimento pra imersão da costura sem cálculo tá chegando, gente! Então, se você ainda não se inscreveu, não sabe do que eu tô falando, vão ser três aulas online gratuita, onde eu vou ensinar vocês a modelagem, o corte e a costura de uma peça. Do zero, a peça pronta. Pra participar, é sempre só clicar no link que tá aqui na descrição, fixado nos comentários, e entrar lá para o grupo e aguardar e seguir nosso aquecimento, né? O aquecimento a gente tá usando pra tirar dúvidas e ensinar vocês as maneiras mais simples, né? Aí, alguns facilitadores do dia a dia da iniciante da costura, pra gente chegar lá na nossa imersão preparada. E uma coisa que a gente vai usar durante a nossa peça da imersão é o botão. Eu já expliquei pra vocês como pregar o botão à máquina, quem quisesse, porque facilita e fica com uma cara super bonitinha, nosso famoso carinha de loja. E hoje eu vou explicar pra vocês como que a gente vai usar os calcadores. Então, eu vou dar três dicas aqui, três opções, três maneiras diferentes. Por que, Poliane, três maneiras? Não tem uma só? Não. Temos aqui esse calcadorzinho aqui, que é o da nossa Facilita Pro, que ele tem até, ó... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O nosso medidorzinho de botão, ele é incrível, gente. Ele faz a casa de botão em um passo. Então, bem dizer, é uma mágica. Você coloca, aperta o botãozinho e ele faz a casinha. Então, se você tem a Facilita Pro, não sabe usar esse calcador, não sabe fazer a casinha em um passo, já vou facilitar aí a sua vida. Poliane, não tenho a Facilita Pro. Tenho outra máquina, tenho a mini máquina ou uma zigue-zague comum. Vou conseguir fazer? Sim, vocês podem usar esse calcador aqui, tá? Que também é para a casinha de botão. Então, já fica aí a nossa segunda dica. Poliane, eu não tenho calcador. E agora? Não vou conseguir? Vai conseguir também. Eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer com o calcador comum, tá? Da máquina aí de vocês. Então, vão ser três opções pra gente resolver aí o problema de todo mundo. Porque quando eu falo de uma máquina específica, às vezes vocês não têm, vocês reclamam que a poliane mesma, a minha máquina é outra. Como é que eu vou fazer? Então, hoje eu vou explicar de três maneiras pra todo mundo conseguir fazer. Certo? Então, bora pro nosso vídeo. Então, vamos começar. Marquei aqui, ó, alguns números pra vocês identificarem depois qual casinha foi feito com cada um, tá? A gente vai começar aqui com o número um. Então, eu vou tirar esses aqui, já deixei aqui o meu botão. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver? Vocês vão ter que identificar na máquina de vocês se a máquina de vocês faz a casinha de botão em um passo, em quatro passos, ou se ela é só zigue-zague. Como que vocês vão ver isso? Ó, a gente vai olhar aqui no seletor. Vou mostrar pra vocês. Percebam que aqui no meu seletor, ele só tem um desenhinho de casa de botão, certo? Por quê? Porque essa máquina aqui, ela faz em um passo, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, se o seletor de vocês tiver um desenhinho desse, é porque ela faz em um passo. Alguns seletores têm três ou quatro desenhinhos, tá? Que seria primeiro, segundo, terceiro e quarto passo. Que é quando ela faz a casa de botão em quatro passos. Vou deixar uma imagem aí pra vocês verem, ó. Então, vocês estão vendo? Ele, o seletor, ele é diferente. Ele tem a marcação ali com os números. Um, dois, três, quatro. Então, vocês vão identificar isso. Se a sua máquina é mais antiga, ela pode ser que ela não tenha essa função aqui. Que ela tenha só o zigue-zague. Então, aí a gente vai usar no nosso número três aqui, tá? E aí eu explico certinho pra vocês. Então, aqui na minha, como ela tem essa função de um passo, é muito mais simples. Você só vai posicionar aqui no seletor. Aí a gente vai vir aqui, ó. E também posicionar aqui na casinha de botão. Essa parte aqui de cima, a gente tem que deixar ou maior ou menor. Mas aí vai depender da largura do botão. Por exemplo, se fosse uma camisa, a gente poderia deixar entre três e quatro. Se fosse um casaco, a gente poderia aumentar cinco ou seis. Então, vocês testem um retalhinho, tá? Eu vou deixar a minha no seis pra ficar bem largo e vocês conseguirem visualizar certinho quando tá fazendo. Aqui eu vou deixar a minha agulha centralizada. Deixa eu focar aqui pra vocês. E aqui, atenção no ponto, vocês vão regular de acordo com a linha. Isso aí a gente já falou em outros vídeos. Agora, a gente tem uma função aqui embaixo também, ó. Aqui na parte de trás vai ter um botãozinho. Esse aqui é o que a gente coloca a linha na agulha. Não é esse, tá? É esse de trás, ó. Você vai baixar ele. Vejam que ele também tem um desenhinho de casa de botão. Então, vocês vão baixar e vão empurrar pra trás, ó. Ele vai fazer um barulhinho. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Viu? Se ele não fizer esse barulhinho é porque ele não tá acionado. Então, quando você baixar... Vou mostrar aqui de novo. Baixou. Empurra levemente pra trás. Pronto. Agora ele tá acionado. E agora a gente vai trocar aqui o nosso calcador. Esse calcador aqui, gente, já veio com a minha máquina, tá? Eu acho ele incrível. Por quê? Você empurra ele aqui, ele tem um desenhinho de um botão. Ele é um medidor de botão. Então, aqui já começa as facilidades, tá? Nos outros a gente vai ter que medir. Nesse eu não preciso medir. Eu vou encaixar aqui, ó. Deixa eu fechar. Prende bem o seu botãozinho. E agora a gente vai colocar o calcador com o botão para trás, tá? Então, já tá tudo preparadinho. Encaixa aqui o meu calcador e já tá preparado pra gente começar. Então, vou pegar aqui o meu tecido. O número um, né? Vou posicionar embaixo do meu calcador. Lembrem sempre, tá? Essa alavanca que eu expliquei pra vocês tem que estar abaixada e empurrada pra trás. Senão, ela não vai fazer a casinha ali de botão, tá? Ele vai ficar costurando num lugar só. E agora, como um passe de mágica, é só você acelerar. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais a minha linha pra não sair. Vou abaixar. E é só acelerar que ele vai fazer a casa sozinha. Por isso que é em um passo. Vocês viram que a gente vai só acelerar uma vez e vai tá pronto. Vamos lá? Prontinho, gente. A nossa casinha já tá pronta. Vocês viram que ele foi, voltou e ele fez na medida do nosso botãozinho. Vou cortar aqui pra vocês verem. Essa máquina aqui é mágica. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Quando vocês me pedem indicação, eu sempre indico essa máquina aqui por conta disso. Pra quem tá iniciando, isso aqui é maravilhoso, tá? Mas não significa que a gente não vai conseguir fazer sem, né? Então, nosso número um tá pronto. Olha que belezinha. Agora, eu vou só cortar aqui as linhas. Perfeito, né? Agora, é só vocês abrirem aí a cadinha de vocês. Eu gosto de abrir aí com o desmanchador. Uma diquinha importante aqui já pra vocês. Quando vocês forem abrir, ó. Pega nesse último pontinho aqui de cima e coloca um alfinete. Desse jeito aqui, a hora que o desmanchador for rasgando, né? Cortando o tecido, não tem perigo de abrir demais. Cortar ali, ó. Você pode abrir com o desmanchador ou com uma tesourinha, ó. Vai cortando, tá? Com a tesoura também dá certo. Só com muito cuidado. Então, abre toda a sua casinha aí. Ó, chegou aqui, eu não vou conseguir abrir mais do que o meu alfinete. Então, é bem importante aí pra ficar com acabamento bonito. Agora, eu vou tirar aqui. Vou abotoar, ó. Vejam que é o mesmo botão. Deixa eu tirar aqui atrás pra vocês verem, ó. É o mesmo botãozinho, tá? Eu já preguei um aqui no tecido. Pra vocês verem como ele mediu certinho. Vou colocar aqui por trás e vou abotoar. E ficou perfeito. Então, essa função, casa de botão e um passo, vocês viram que é muito, muito, muito simples. Agora, eu vou explicar pra vocês com esse calcadorzinho aqui em quatro passos. Agora, vamos fazer aqui o nosso dois, né? Com esse calcador. Aqui já começa as diferenças, gente. A gente vai ter que desenhar o nosso botãozinho. Então, eu vou marcar aqui um pouquinho maior. Você não pode fazer exatamente o tamanho do botão, né? Porque senão, o botão não vai entrar. Tô fazendo com caneta, mas vocês vão fazer aí com um giz. Pra ficar bem certinho e sair depois, tá? E aqui vocês vão riscar o meio, bem retinho. Quem tiver dificuldade, pode pegar aí o auxílio. Até mesmo do calcadorzinho, ó. Vocês podem pegar aqui pra auxiliar vocês, tá? Desenhei aqui a minha casinha. Então, esse aqui, ele não vai medir o meu botão, então, eu tenho que desenhar. Agora, eu vou colocar ali na máquina. E percebam... Agora, eu coloco desse jeito. Tá vendo essa partecinha aqui? Que tem uma... Como se fosse um encaixinho. Ele fica para frente. Aí, percebam que agora na máquina o seletor tá diferente. A gente tem aí as numerações. Então, a gente vai colocar nesse primeiro botãozinho aí com o passo 1, ok? Antes de começar, observem se a máquina de vocês, esses 4 passos, são no mesmo sentido aqui que o meu. Porque o meu vai fazer aqui primeiro essa parte, depois ele vai voltar, fazer aqui e voltar. Tem máquinas que pode ser diferente, tá? Então, vocês dão uma olhadinha aí como que começa o de vocês. Então, o meu começa aqui, ó. Nesse desenhinho aqui. Então, a gente vai fazer essa base pra depois voltar. Então, eu vou posicionar aqui o meu calcador certinho no meu desenhinho, tá? Ele ajuda a centralizar. E depois eu vou descer aqui e fazer entre os 5 ou 6 pontinhos. Vocês podem fazer com a mão ou dar uma aceleradinha bem de leve, tá, gente? Então, vamos lá. Dei aí a aceleradinha. Agora, eu vou levantar aqui a agulha e vou mudar o meu seletor para o passo 2. Mudando pro passo 2, ele vai fazer agora o preenchimento lateral. Ele vai voltar. Algumas máquinas não voltam. No caso da mini máquina, vocês vão ter que fazer a opção de vocês virarem o tecido manualmente. Igual eu vou mostrar no nosso próximo, aqui no nosso 3, tá? Mas quando tem esses 4 passos, geralmente ele faz isso. O que ele vai fazer agora? Ele vai costurar como se fosse um retrocesso. Então, você vai preenchendo até vocês chegarem lá no finalzinho da sua marcação, tá? Vai olhando, segurando pra não ficar com o orto. Cheguei aqui na nossa marcação, parei novamente. Agora, eu vou voltar e vou colocar lá no nosso passo 3. Agora, já estamos no nosso passo 3. De novo, dá por volta aí de uns 5 ou 6 pontinhos. Ele fez o preenchimento final. Agora, a gente vai voltar e finalizar com o passo 4. Então, eu vou movimentar lá para o 4. A minha agulha vai movimentar agora e preencher essa lateral. E agora, é só você ir até encontrar aqui o comecinho. Chegando aqui, você pode até dar um leve retrocesso, tá? Pra finalizar. E a nossa casinha também já tá pronta. Deixa eu tirar ela aqui. Então, aqui a nossa casinha também já tá finalizada. Vou abrir e ela vai fechar também do mesmo jeito, tá? Deixa eu cortar aqui. Mesma coisa, gente. Eu tô abrindo direto, mas vocês vão colocar ali o alfinete pra não ter perigo. A minha fechou um pouquinho um lado mais do que o outro, ó. Olhem aqui o zigue-zague. Ela acabou preenchendo um lado mais do que o outro, tá? Por conta do tecido. Então, vocês tem que ir regulando certinho pra ela ficar toda por igual. Por isso que eu falei pra vocês. Esse passo aqui, um, é bem melhor porque ele deixa tudo perfeito. Olha como ele ficou com acabamento mais bonitinho. Mas tudo é uma questão de prática. Agora, eu vou abotuar aqui e vejam também que deu certinho. Certinho. Também deu certo. Agora, vamos para o nosso terceiro. Vou fazer aqui com o calcador comum, tá? E o zigue-zague comum. Então, se você não tem nenhum desses calcadores, você vai usar essa opção aqui. Aqui, eu já fiz o desenhinho do meu botão, tá? Igual a gente fez no primeiro passo. Eu vou começar por essa parte aqui de cima, tá? Então, eu vou fazer esse aqui primeiro. Então, já vou posicionar. Percebam que aqui no nosso calcador, ele tem uma abertura que centraliza. Então, deixa o seu risquinho bem centralizado. Coloquei o meu desenho bem certinho aqui no buraquinho da agulha e esse risquinho bem centralizado. Agora, a gente vai mudar aqui a posição da nossa agulha, para quem só tem zigue-zague. Deixa eu mostrar para vocês. Na minha vai ser um pouquinho diferente, né? Mas vocês vão deixar ele no zigue-zague. E aqui, vocês vão deixar ele no zero, tá? Então, coloca ele no zero. E essa parte de cima, vocês vão deixar aqui entre os cinco e os seis, porque ele vai preencher. Mas, como eu falei para vocês, esse botãozinho aqui pode variar dependendo do tamanho do botão. Como o meu botão é grande, eu vou fazer cinco e seis. Mas aí, vocês vão testando o tamanho certinho, que fica melhor para vocês. E agora, a gente vai voltar aqui e vai fazer o preenchimento daquela parte de cima. Então, nesse momento, ele vai meio que costurar num lugar só. Como tá no zero, ele não vai movimentar. Então, você vai novamente dar aqui em torno de uns cinco ou seis pontinhos, tá? Ó, dei até um pouquinho mais, mas foi. O que eu vou fazer agora? Vou mudar a posição da minha agulha. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ela para a esquerda, ok? E eu vou vir aqui e vou aumentar um pouquinho, ó. Vou colocar aqui entre o zero e o um. Ignorem esse desenho, tá, gente? Se de vocês não tiver esse desenhinho, não tem problema. Vocês vão fazer a mesma coisa, colocar entre o zero e o um. E aqui em cima, vocês vão ter que diminuir um pouquinho, pelo menos a metade. Então, eu vou deixar no três. E o zigue-zague do mesmo jeito. Agora, eu vou preencher essa lateral. Então, é só ir e tentar sempre deixar bem centralizado esse risco aqui com o calcador, certo? Cheguei no final do meu risquinho. Vou voltar aqui novamente. Então, vocês vejam que essa parte é tudo manual, tá? Ó, voltei a agulha centralizada. Voltei aqui entre o cinco e o seis. Voltei aqui no zero. E agora, eu vou fazer o fechamento aqui da minha casinha. Então, agora, eu só vou fazer os pontinhos aqui, ó. Fiz o fechamento. Vou voltar. Agora, eu vou baixar aqui. Vou levantar a minha agulha. A gente vai ter que levantar o nosso tecido, gente. Então, é um pouquinho tenso nessa hora. Muito cuidado para você não deixar ele torto. Então, vai, vira com cuidado, ó. Ó, virei o meu tecidinho. Posiciono de novo, bem certinho onde tava, ó. Deixa eu pegar a minha caneta aqui, ó. A parte do risquinho bem centralizado. Vou voltar aqui novamente a minha agulha para o lado esquerdo. Vou voltar aqui entre o zero e o um. E aqui, vou voltar no três. E aqui embaixo, continua no zigue-zague. E agora, é só terminar o preenchimento. Então, ele fez exatamente a mesma coisa. Só que deu um pouquinho mais de trabalho, porque foi tudo manual, né? Vou misturar aqui. Cheguei aqui. Posso dar um retrocesso para dar o acabamento. E aqui também já tá finalizado, ó. Nossa casinha já ficou super bonitinha. Deixa eu cortar aqui e mostrar para vocês. Então, aqui eu já finalizei minha casinha três. Vou colocar o botãozinho aqui para vocês verem que também deu certinho. Olha só. Entrou. Certinho. Então, temos aí três opções, né? Para vocês estarem fazendo. Para vocês verem que todo mundo vai conseguir fazer. Então, a nossa primeira opção, que foi com esse calcador. E um passo. Vocês viram que é muito simples. É só acelerar que ela faz sozinha. Nossa segunda opção aqui em quatro passos, tá? Para quem tem uma máquina em quatro passos. Nosso terceiro aqui com o calcador comum. Vocês viram que esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente tem que virar, fazer tudo manualmente. Mas as casinhas praticamente ficaram todas por iguais. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Todas muito bonitinhas. Deixa eu mostrar a parte de trás também. Ó. Acabamento na parte de trás. Então, independente aí do qual calcador vocês tenham. Qual máquina vocês tenham. Todo mundo vai conseguir fazer. Super simples, tá? Então, nossas casinhas aqui já estão finalizadas. Só não esqueçam daquele detalhe importante aqui no um passo. Porque já aconteceu com algumas alunas minhas. Lembrem de abaixar aquela alavanquinha e empurrar para trás. Senão, ele não vai fazer, tá, gente? E aqui, são manual. Então, aí vocês mesmo que vão movimentando aí a máquina de vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Ah, uma brincadeira que eu esqueci de dar. Vocês sempre me perguntam, né? Onde comprar os calcadores? Esse aqui veio com a minha máquina. Esse aqui veio lá no kit de 42 calcadores, que a gente já falou em outros vídeos. Mas vocês encontram com facilidade em casas que vendem material para máquina de artesanato, tá? Pergunta por calcador para casa de botão, para máquina doméstica. E aí vocês vão conseguir fazer certinho de vocês. Se vocês forem fazer, mesmo que vocês façam em quatro passos, eu indico que vocês comprem esse aqui, se vocês encontrarem, tá? Não sei se é mais fácil. Geralmente, esse aqui é mais fácil de ser encontrado. Mas eu gosto desse por conta que ele mede o botãozinho, né, gente? Para quem está iniciando, é uma maravilha. Mas se você não encontrar também, tenta aí fazer com o seu calcador comum, já da máquina, que também vai dar certo, vai ficar bem bonitinho. Agora vocês treinem aí a casinha de botão de vocês, para quando a gente chegar lá na nossa imersão, a gente fazer casinhas de botão perfeitos. E é claro, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para vocês não perderem nenhuma dica. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, as costurinhas de vocês. E até amanhã!